Fala galera, Vini Fernando falando com mais um vídeo com vocês galera, dessa vez um react aqui, uma semi-análise, a gente dando uma olhada aqui no trailer do novo código que vai estar saindo né, teve o evento lá no Warzone que foi bem interessante, eu vi eu jogar mas eu lembrei que eu tinha excluído o Warzone e é maravilha, eu assisti lá, achei bem interessante, inclusive o bagulho do trem lá, boss fight contra o trem, a galera tudo reunido, depois bombardei, mano, ficou bem interessante, meu irmão, eu curti lá o que eu vi. Enfim, não esquece de deixar aquele like e comentar o que você acha aí, eu não assisti o trailer ainda, vou estar assistindo aqui a primeira vez, beleza? E é isso aí, vai ser, peraí, deixa eu voltar aqui, estava testando o volume, não estava assistindo não, estava testando o volume, é isso aí meu irmão, vamos botar aqui para rolar o vídeo e vamos nessa, mano, vamos nessa. Código Vanguard, vai estar saindo aí em novembro, eu acho, 5 de novembro. Peraí, rapidinho, rapidinho, eu busquei uma, uma legenda, não achei, ainda não postaram a legenda, busquei dublado, não tem, não tem nada, eu acho que só essa versão no momento, se eu for esperar depois, obviamente vai estar saindo pelo menos legendado, né, dublado, eu não sei, mas enfim, vamos lá. Códizinho. Pô, da hora, tipo a parte que teve lá no, a parte que teve no Warzone lá, o bombardeio, muito bom, mano, muito bom, e vai ser a mesma engine do Warzone, então, pode ser uma coisa bem, bem da hora esse jogo aqui. Que é o segundo código que vai estar utilizando essa engine, vamos esperar que eles façam um bagulho bom, né, mas depois a gente fala, vamos assistir aqui primeiro. Show de bola, show de bola. Isso é um game, né, pacífico, show de bola, pra quem curte os aviãozinhos. Show de bola. O V2, eu sei que não é, é claro, não tem nada a ver. O que é que nós fazemos, nós fazemos isso, juntos. E aí, rapaz, maravilha, né, show de bola. Códizinho, Vanguard, vai sair também pra, vai sair também pra essa geração, né, PS4, 5 de novembro. Maravilha, maravilha, ó, quem fizer a pré-venda já vai ganhar aqui a PPSH com essa variante um tanto quanto diferente, já dá pra gente ver aqui uma mira diferenciada aqui, né, cara. Tá, gostei do trailer, mano, gostei do trailer. Eu gosto de, eu gosto de, do COD em segunda guerra. Por que você voltou, rapaz? Era pra voltar, deixa a câmera cheia aí pra nós ir vendo. Eu gosto do COD em primeira, da segunda guerra. COD WW2 que foi muito bom, inclusive. É sensacional, mas tem aqueles defeitos. Esse jogo aqui vai ter 16 mapas do multiplayer normal, 20 mapas ao todo no multiplayer. Vai chegar um mapa novo no Warzone também, pelo que eu vi. E, cara, tem tudo pra dar muito certo esse jogo aqui, porque a engine que ele utiliza é muito boa. E, pelo que falaram lá, vai rodar 60 frames também no PlayStation 4. Porque o PlayStation 4 é um videogame muito forte, então tem como eles adaptar, deixar aquele negócio bonito e rodar direitinho. Obviamente que não vai dar pra rodar do mesmo jeito que o PS5, mas dá pra rodar de uma forma bem, bem, bem boa, eu diria. E, mano, sensacional. Imagina a história que os caras, se eles criarem uma história com emoção da hora, mano. Porque a história da MW é muito boa. E, graficamente, é muito, é muito bem feito. E esse daqui tem tudo pra ser ainda melhor, né. Porque aí a Segunda Guerra é um campo de batalha que tem como, mano, fazer uma imersão absurda. Inclusive, a gente vê aqui em alguns momentos que, véi, tá muito, muito... Dá vontade de jogar já, né, na verdade. Pra quem curte Segunda Guerra, eu acho que vai ser bem legal jogar o modo história aqui. E parece que vai ter também essa pegada de avião, tanque. Não, obviamente, no estilo Battlefield, porque nunca foi a proposta do jogo. Então, aquela arma ali eu não consegui identificar qual é. Mas, ó, tem essa parte de avião, tem essa parte de veículos, digamos. Que vai ser utilizada mais no modo história, acredito eu. Mas pode ter alguns modos no multiplayer que utilizem essas mecânicas também. Ó, isso aí. Imagina isso no campo de batalha ali. As missões do WW2, inclusive, são muito legais, cara. São muito legais. Com esses gráficos aí, a gente tem uma... Uma coisa bem feita assim. Mano, eu curti. Eu curto bastante o jogo de Segunda Guerra. O COD WW2... Deixa eu deixar rodando aqui. O COD WW2 lançou em 2017, né. Então, já faz uns quatro anos ali. Então, é um tempo legal pra lançar. Lanço aquele de Segunda Guerra. Lanço esse de Segunda Guerra agora, uns quatro anos depois. Tá ligado? Eu só não gosto muito de futurista. Agora, guerra antiga e guerra modernizada, eu curto pra caramba. Mas é isso aí, véi. Espero que vocês tenham curtido aí o vídeo. Minha reação e minha opinião. Eu curti bastante o trailer. E eu acho que tá 280 no PlayStation 4, tá? Prevenda, é caro pra cacete, é caro. Mas vai ter a campanha, que promete. O multiplayer, que vai ter muito conteúdo. Além do conteúdo pós-lançamento. E o modo Zombies, que vai ser desenvolvido pela Treyarch. Que, no caso, é... É que fez o COD World. Enfim. Mas na engine desse jogo, tá? Obviamente. Enfim. Espero que vocês tenham curtido aí. Deixa o likezão, se inscreve, comenta se achou. Até o próximo vídeo. Até mais. Fui!